E aí, gadaiada? Ei, gadaiada, o desespero continua tomando conta desse lado aí, né, do lado do mal, até o tal do Mion veio pras redes sociais culpar papai pelo baixo desempenho dos atletas na Olimpíada. Que coisa, não? Eu vou até rir, porque isso é muito engraçado. Ei, gadaiada, eu queria saber se o tal do Mion já falou alguma coisa sobre esse vídeo. Agradeço a Deus todos os dias, porque eu não precisei passar por nenhum problema, Adriana. Eu não tenho filho autista como você tem? Ah, falou não, né? Ele ficou caladinho, sim, mas a gente tá aguardando esse vídeo dele, porque agora ele resolveu apenas falar de papai. Bora ver o vídeo. Tá me batindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por terem ganhado medalha, por terem perdido. Vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento. Se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo. Agora imagina a vida de atleta olímpico da forma que o Brasil enxerga eles hoje em dia. Imagina. Atletas. Quem tem que pedir desculpas é o governo, não vocês. Ei, gadaiada, mas nem pense que um vidinho fraco desse vai esconder a história da mão boba. E muito menos da mão grande. Receba, gadaiada. E beijinho no chifre. Beijinho no chifre. Tchau.